Vida de concurseiro é muito corrida e todos sabem muito bem disso. Horas e horas de dedicação aos estudos nos cursinhos e em casa. E neste contexto vem o sedentarismo por falta de tempo para frequentar uma academia. Mas frequentar uma academia por causa de cursinho não é mais desculpa. Horas e horas de estudo normalmente sentado, cuidando da parte mental, mas esquecendo da parte física. Isso não é mais problema. Algo inédito aqui em Teresina, aliar a parte física e a parte mental na preparação para concursos públicos. Isso vem sendo feito nessa academia com a supervisão e orientação de professores de educação física e de instrutores físicos. A preparação física, juntamente com a preparação psicológica, a preparação técnica que é da prova, tem que ser aliada. Porque realmente não é só você passar na prova, isso também é realmente se preparar para o TAF. Que é um teste de aptidão física que requer muitos cuidados. Muita gente realmente fica desesperada às vezes quando passa no concurso e há pouco tempo realmente para poder fazer essa prova. Que requer realmente cuidado, requer uma preparação física específica realmente para a área. A defensora pública, professora e instrutora sobre concursos públicos, Aline Patrício, explica a importância de harmonizar estudo e preparação física. Quando o aluno está estudando muito, é natural, ele acaba negligenciando na alimentação, fica com sobrepeso, não faz uma atividade física. E aí quando ele passa na primeira prova, principalmente as carreiras policiais, vem um desespero. Porque às vezes tem um mês para a prova física, que é uma prova altamente exigente. Então o aluno que está sedentário, ele não tem aquele tempo necessário. Porque com a liberação da endofina e da serotonina no exercício físico, até melhora a questão da capacidade do estudante de absorver a matéria. Melhora a questão de autoestima e melhora o rendimento. Melhora a questão de autoestima e melhora o rendimento.